Nos braços da mãe puseram o filho crucificado, e em meio a lágrimas as chagas lavou. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado, em meio a lágrimas as chagas lavou. Foi a primeira que as cruzou e as feijou. Foi a primeira a fazer adoração. Quero honrar, adorar as chagas de nosso Senhor. E contigo aprender a confiar em Deus, pois a vitória vem depois da cruz. Quero amar, adorar as chagas de nosso Senhor. E contigo aprender a confiar em Deus, pois a vitória vem depois da cruz. Pega o seu terço nas mãos. E vamos juntos, levante o seu terço. O católico deve andar com o terço em Bíblia. Nossa Senhora, hoje é o teu dia assunto ao céu. Vem aqui, Mãe. Faça essa multidão aqui reunida, Mãe. Nossa Senhora e o clama teu nome. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Quero, ó Pai, adorar as chagas de nosso Senhor Que contigo aprender a confiar em Deus Deus, a vitória vem e reforça a Deus Quero amar, adorar as chagas de nosso Senhor E contigo aprender a confiar em Deus Pois a vitória vem depois da cruz Ave Maria Ave Maria Vem que nós sois vós entre as mulheres E bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendiga sois vós entre as mulheres E bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém